Oi meninas, oi pessoal! Ai, desculpa essa cara de toda amassada aqui, que eu já comecei a arrumar a mala da maternidade, certo? Tem muita coisa, muita coisa que eu tenho que fazer, porque já estou na última semana, dia 12, no caso amanhã, que vai ser dia 12, vai completar 39 semanas, que são 9 meses, né? E eu já estou sentindo que a minha baby já virou assim, sabe? Ela já não está mais aqui em cima, sabe? Perto do estômago. Então, eu já comecei a arrumar a minha mala e a mala dela, meninas. E assim, a gente é tão exagerada, né? Muito exagerada. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Então, eu recebi na maternidade, né? Esse... Ah, a listinha é o que tem que levar. Aqui, o que tem que levar para o bebê, olha. Então, são essas. É... Dois pacotes de fralda, P, eles não pediram RN, toalha e o que a mamãe tem que levar, entendeu? Enxoval da parte da mamãe. Então, meninas, eu estou olhando aqui o que eu tenho que fazer, do que eu tenho que levar. Olha, a minha parte, a minha bolsinha vai ser essa. Eu comprei umas camisolas, sabe? Umas camisolas mais bonitinhas. E essa vai ser a mala da minha bebê. Eu já coloquei aqui dentro os dois pacotes de fralda. Ainda bem que ela é um pouquinho maior, olha só. Coloquei os dois pacotes de fralda, aí já coloquei algumas roupinhas aqui. E ainda falta esses coelho. Não sei como é que fala, né? Coelho. Acho que é coelho mesmo. Ó, vou colocar este, toalha, esta manta e também aqui tem mais dois, mais três conjuntinhos que é maquicãozinhos, né? E pagãozinhos para eu poder colocar na mala, ó. Então... Ah, e daí aqui eu coloquei meinha e sapatinho coloquei dentro de saquinho. Eu queria colocar cada um dentro de um saquinho, mas não deu. E os lacinhos também, ó. Sabe, lacinho ou fita, né? Eu comprei para colocar combinando com as roupinhas e tal. E é isso, meninas. Aqui tem mais uma. Tem essa manta, tá? Só que então, menina, eu ganhei esses dias da minha irmã. Essa coelhinha também vai, ó. Eu vou tentar colocar na mala, não sei como mais ela vai. Esse cobertorzinho também eu ganhei da minha irmã. Foi minha irmã que fez, né? Essas flores. Olha que lindo. Foi ela que fez. Olha só, meninas. A ratinha também foi a minha irmã que fez, tá? Se vocês quiserem aí comendar, ó. Então, tem esse cobertor. Vou levar. Vou levar. Ratinha. E essa daqui era como a saída. Foi minha irmã que fez também, tá, gente? Acho que até compartilhei lá no Instagram, né? Me lembro. Se eu não compartilhei. Né? Mas, olha só, que lindo que ela fez. Só que esse aí, para você sair do hospital, vai ficar muito grande, com certeza. Essa aqui é a coroinha. Ela fez todo de lã. Olha só. Muito fofo. Olha os sapatinhos. Ó. Lindo, meninas. Lindo, lindo, lindo. Então, e a roupinha ficou um pouquinho grande. Ai, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, que eu tô com uma mão só, tá, gente? Ó. Ficou um pouquinho... Vai ficar um pouquinho grande, né? Então, eu não vou usar essa aqui como saída de hospital. Vou usar outra saída. Que está ali dentro da bolsa, já. Que está aqui dentro, ó. Que é esse daqui, ó. E então, este daqui vai ficar para a próxima... Quando ela tiver uns dois... Creio eu que vai servir quando ela tiver uns três anos, né? Sei lá. Três anos, ó. Três anos não, já é. Uns três meses por aí. Tá, meninas? Três anos. Então, este daqui foi a minha mãe que fez. Eu nem mostrei. Não me lembro. Eu não mostrei, não, pra vocês. Verdade. Então, é isso. Eu vou colocar na mala. Aqui na mala ainda falta contonete, algodão que eles pediram naquela lista. Ainda falta tudo isso. E... A minha ursinha. Nossa, tô tão cansada. Ai, tem mais ainda, menina. Esse cobertor também. Acho que eu vou levar. Tá tendo um saco pequenininho, tudo. Lá, tadinho. Esse cobertor também eu vou levar. É que eles pediram o cobertor. Mas daí eu não sei se eu levo esse. Eu levo esse da coelhinha que a minha irmã fez. Porque esse aqui é bem fininho, ó. Entendeu? Daí eu não sei direito. Mas eu vou ver se eu consigo levar aquele dali. E do meu lado... Essa é a necessaire que eu vou levar. Aqui vão ver uma coisa minha dentro. Taça de dentes. Essas coisas que eles pediram necessárias. E... Deixa eu ver aqui. Aqui eu coloquei calcinha. Aqui dentro. Que esse aqui tem zíper. Que é um saquinho que veio da loja que eu tenho em carceria. Da Zaku. E eu tô retirando esse saquinho que tem zíper. Né? Ficou ótimo. Coloquei calcinha, sutiã. Essas coisas. Dentro desse daqui. E olha, menina. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que eu comprei mais na loja Marisa esses dias. Comprei essa cinta. Essa daqui eu comprei esses dias. Eu mostrei no vídeo de comprinhas. No meu vídeo de comprinhas aqui no canal. Outra cinta, né? Que eu vou levar. Que já tá naquele saco ali. Só que eu comprei mais essa. Duas cintas tá ótimas, né? Que ela é bem mais alta aqui em cima. E essa daqui eu paguei 49 reais, né? O preço não tá aqui. Deve estar na embalagem ali. Paguei 49 reais nessa. E comprei duas camisolas. Pra mim poder... Camisola não. Essa aqui é um baby doll, ó. Porque eu já vou levar duas aqui. Que é um shortinho. E essa daqui é a blusinha. Quanto que eu paguei? 39,90 na loja Marisa. Ó. Porque é larguinho aqui. Dá pra tirar as peitolas pra fora. Pra dar de mamar lá, né? No hospital. E comprei essa daqui. Que é de vovó. Igual minha filha falou. Mamãe, você comprou uma camisola de vovó. Mas por quê? Eles pediram naquela lista. Um... Camisola aberta. Nem sei onde foi para a lista. Camisola aberta aqui na frente. Sabe? Pra poder dar de mamar. E nessa daqui eu paguei... Um pouquinho caro, hein, gente? 59,95. Foi G. Tamanho G eu comprei. Ó. Comprei azul. Então, essa daqui também eu vou levar. Menos essa aqui. Acho que eu não vou levar. Porque eu tenho duas aqui, ó. Tem essa camisola. E tem essa daqui que eu vou levar também. Né? Que vai por cima do... Que é do shortinho. E duas toalhas. Uma toalha de pé, né? Pra secar o pé. E a minha toalha. Né? Então, é isso, meninas. E também eu comprei... Depois... Pra ele sair do hospital eu comprei essa bludinha. Que eu comprei na Marisa. Oxe, o vento bateu a porta. Olha que blusinha linda, gente. Na Marisa não. Essa daqui eu comprei... Acho que foi na Besni. Tá na sacola da Marisa, mas foi na Besni. Exatamente, ó. Foi na Besni que eu comprei. Eu paguei 19,99. Estava por 34,99. Gente, o preço foi baixando, baixando. Tem mais preço de baixo desse. Foi super baratinho na promoção. Pra me sair do hospital. Pra não sair toda feia, né? Que eu vou sair toda... E pra fazer o conjuntinho com a calça. Daí eu comprei essa daqui, ó. Pra me sair do hospital também. Que eu paguei super barato, gente. 29,99. Uma calça preta básica. Tem dois zip aqui do lado. É isso. Esse conjunto eu vou deixar pro meu marido levar depois, né? Na minha mala vai mesmo esse zoom aqui, ó. Tá? Ah, e vai também o absorvente noturno, né, gente? Na minha mala. Esse aqui vai depois. Menos esse conjuntinho aqui que eu não mostrei aqui lá. Isso. É isso. É só esperar, né, gente? Que hoje eu já tá fazendo nove meses. Vamos lá, maculha? Tchau. Tchau, tchau. . Oi, meninas. Tô toda descabelada aqui em volta. Já arrumei as malas. A mala está prontinha. Tá, meninas? Vou mostrar aqui pra vocês, ó A minha mala, a mala da bebê Está prontinha Agora só falta, né? O dia E eu vou deixar as minhas coisas, já coloquei tudo ali Nossa, eu abri a janela porque tá Não sabe, assim, batendo vento E então é isso, meninas Este vídeo vai ser Acho que o último vídeo Do diário de gravidez, tá, meninas? Eu provavelmente não vou estar Jogando vídeo aqui Principalmente essa semana Não sei direitinho Mas eu vou estar entrando aqui no canal Vou estar respondendo todos os recadinhos Tá, meninas? Pra vocês dos outros vídeos anteriores Que eu respondo Você sabe que eu respondo Então é isso E agradeço de coração A cada um de vocês que me acompanhou aqui no diário de gravidez Que graças a Deus Minha gravidez foi uma gravidez Tranquila Até o fim Né, gente? E tenho recebido muitas perguntas Assim Mensagem lá pelo Direito do meu Instagram Se eu vou gravar meu parto Se eu vou fazer Eu não sei Como já disse em algum vídeo aqui Que eu não sei Tá, gente? Como vai estar O meu estado, né, gente? Então Eu não vou garantir pra vocês Que eu vou estar gravando O meu parto Eu posso até depois Que eu sair do hospital Correr tudo bem Com a minha bebê Comigo Posso estar gravando Relato Do meu parto Mas no dia mesmo Eu não sei Vai depender do meu esposo De quem vai me acompanhar Provavelmente vai ser ele que vai me acompanhar Que ele tá doidinho pra acompanhar O nascimento da filha Da minha filha Da nossa filha Então é isso, menina Eu agradeço a cada um de vocês Que me acompanhou aqui no canal Meu diário de gravidez E também lá no Instagram Pelo stories Pelo Está tudo lá, tá? Tudo que eu ganhava E compartilhava Acontecia Eu ia de primeira mão Pro Instagram Né? Então é isso, menina E desculpa essa cara amassada Sem maquiagem Até morrer meu cabelo aqui Sabe? Porque Você sabe, né? Tô numa canseira danada Então por hoje É isso, menina Espero que vocês Gostem desse vídeo Arrumando mala para maternidade Não é uma viagem É pra maternidade Então é isso, meninas Que em breve, em breve A Laura vai estar aqui Juntinho comigo Com a gente Com as titias aí do outro lado Estão também ansiosos para conhecê-la Então é isso Um grande beijão no coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo Que eu não sei E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo